Não Foi Difícil Meu coração é uma planta solidária E sem você perdeu a força de sobreviver Minha querida, meu tesouro encantado Se não voltar, meu bem, eu sei que vou morrer Para mim, de hoje em dia, de tudo se acabou Apaixonado eu sou se você não voltar pra mim O meu consolo é uma garrafa de bebida Que me embriaga quando lembro de você Nem pra dormir, querida, eu não tenho esse seco E quando deito com você fico a sonhar Vejo você todas as noites em minha frente E sem querer, meu bem, eu tenho que acordar Meu coração é uma planta solidária E sem você perdeu a força de sobreviver Minha querida, meu tesouro encantado Se não voltar, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Minha querida, meu bem, eu sei que vou morrer Obrigado.